Amigos do canal, estamos aqui de volta, eu sou o Gilmar do canal Estância Campeira e hoje nós estamos aqui visitando o nosso santuário Nossa Senhora das Medalhas Milagrosas, está toda a família aqui e eu quero que você acompanhe esse vídeo se você está nos assistindo por todo o Brasil, deixe seu like, se inscreva no nosso canal ative o sininho para mais notificação e você possa estar vendo aí os nossos vídeos e os conteúdos aí, hoje estamos aí pelo nosso tour e vamos ter a Santa Missa, vamos participar aqui da celebração e eu tomei que está aqui a minha esposa, a Adrelane, que vai falar uma boa tarde para vocês aí Olá galera, boa tarde, eu sou a Adrelane e hoje nós vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui, né, da Santa Missa aqui no santuário Nossa Senhora da Medalha Milagrosa fique com a gente, a gente vai subir até lá no alto, né, e vocês podem estar acompanhando a gente forte abraço, até mais então nós estamos aqui, nós vamos lá onde está a nossa santinha e na gruta e vamos mostrar para vocês ali como é tão bonito ali o nosso espaço ali da Nossa Senhora das Medalhas Milagrosas nosso santuário estamos no início aqui da nossa caminhada vem com a gente e aí e aí Então aqui é a nossa tantinha, né, que está aqui na gruta, e a gente vai fazer uma oração aqui para que abençoe a nossa família, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, e que Deus abençoe a todos que aqui passam, muitas pessoas passam por aqui, de todo o nosso país, e essa é a nossa gruta, o santuário da vida da Alemina Grossa. Vamos fazer a nossa oração aqui na nossa santinha, então. Em nome do Pai, do Senhor, do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, que a ti me confiou, a piedade divina sempre me mexe, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Amém. Amém do canal, agora nós estamos subindo aqui a estrada, que sobe bem em cima, onde tem a santa, e o nosso plano já vai filmando, e nós vamos saber onde está a mão do Cristo. Vem com a gente, então. Para vocês verem aqui, nós estamos em uma elevação bem alta aqui na nossa região, o nosso câmbio está mostrando aqui o espaço, o santuário das Medais de Milagrosa, ali está a casa parroquial, mostra lá o nosso câmbio, o resíduo dos nossos padres, Padre Valder, Roberto, Padre Zafir, o leitor do nosso santuário ali, e nós vamos mostrar para você aqui a nossa rota. Nós estamos se aproximando aqui do espaço que está chegando aqui, onde vai o nosso cruzeiro, onde vai na mão do Cristo, tem uma imagem tão linda ali de Nossa Senhora Aparecida ali, você pode estar acompanhando aqui do nosso canal. Vamos lá, a nossa câmera. Tem um espaço muito bonito, bastante flores, e é bem alto aqui, tem que ir, tem medo de chegar aqui, por causa da altura, né? A imagem muito bonita do Nossa Senhora Aparecida, Padre Valder do nosso Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que Deus abençoe a nossa nação, o nosso povo, o povo trabalhador, o nosso fruto, e espero que Nossa Senhora Aparecida abençoe a cada um que vai assistir esse vídeo, que Deus abençoe a todos, receba aí as bênçãos da nossa querida Mãe Aparecida. Deus abençoe a nossa querida nação, o nosso Brasil, a nossa região. Vamos mostrar aquele espaço que temos aqui, todos os finais de semana, tem celebração, todos os domingos, sempre o primeiro domingo de cada mês, nós temos aqui a Missa Motiva de Maria Passa na Frente, sempre aos domingos à tarde. Então, você que está aí nos assistindo, faça suas caravanas, e vem aqui para assistir aí a Santa Missa. E, amigos, estamos seguindo aqui o acesso que chega até a nossa imagem, da nossa santa postulada, Elayne. Vamos lá, então. Estamos subindo aqui, sentindo a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E nós vamos lá aos pés de Nossa Senhora, e você vai ver que linda imagem aqui. Fica em Ibaiti, Paraná, a rodovia 153. Gente, vamos lá, então. Um lugar muito bonito, montanhoso. Estamos chegando aqui, né? Se aproximando da imagem de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Ela tem uma altura de aproximadamente 7 metros. É uma imagem bastante grande, né? Como vocês podem perceber. Estamos aqui no pé da Santa, da imagem, da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Estamos convidindo o canal para você. Estamos assistindo. Brasil, 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 Bikes, alimentário, onde vocês estão. Muito obrigado a você. Muito obrigada a você que serve o canal. Estância Campeira. E hoje, diretamente aqui, no santo bar, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, em Ibaiti, Paraná. Tchau, gente. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.